Então 2015 tem o primeiro texto que fala que tu tinha estuprado uma menina, em 2015. Aí tu fica 3 anos e isso fica só sendo um boato. Assim, reverberando na minha vida, recebendo ameaça, recebendo gente falando assim Ah, eu vou te encontrar, eu vou te matar, eu sei onde você mora, seus pais, isso e aquilo. Mas tu continua fazendo show, tuas turnês e tal, durante 3 anos. E essa história era só um boato que rolava com as pessoas que te conheciam. Aí 2018 começa a ter mais coisa. Porque começaram a associar muito assim, ah não, esse cara é o machistão, ele fez esse álbum dos pais namorados. E durante essa repercussão houve várias insinuações, eu tenho minha música Sorvete de Pistache, que é uma música tipo, basicamente, claro, esse Falcão, se ela fosse homem, tá ligado? Tipo de, ah, de eu matar, o ex-namorado morrer, alguma coisa assim. Tipo, ouve-se muito uma história de, não, esse cara fez isso. Esse cara, tipo, provavelmente, esse cara matou alguém, depois esse cara provavelmente machucou alguém. Por que que era essa música? Não, a música, ela só veio de pistache, que fala que minha namorada morreu e eu coloquei o corpo na geladeira. Tipo, são músicas que hoje em dia eu não faria, porque não, não tipo, ah, não, eu amadureci. Tipo, não, não é isso, velho, é porque houve uma, 2014, 2015, tinha uma certa linha de humor sombria no Brasil, que havia um milhar de tweets, gente fazendo, tipo, piadinhas, tipo, ah, de meu ex, minha ex tá no porão, tá ligado? Era muito isso, esse álbum é meio que essa vibe, assim. Entendi. E aí, isso construiu uma linha, tipo, das pessoas, tipo, falando, não, esse cara é um machista, é um merda, e aí teve esse texto, não, esse cara é um estuprador, e aí fazia show, tipo, sempre tive muito público menor, tal, não sei o quê, e as pessoas, tipo, começaram a falar que, que, ó, tipo, 2018, tipo, quando começou a, a saiu, ó, essa menina, tipo, que fez Miss Bum Bum, foi lá, ela começou a pegar uns tweets antigos, pegou essa história antiga, desse texto antigo, começou a reverberar isso, e ela tava com muito alcance, aí começaram a falar, tipo, várias coisas que não existiam, assim, coisas que, você, eu falando assim com vocês, fica até mais fácil eu relembrar, assim, mas era, tipo, histórias, assim, tipo, ah, ah, não, acho que esse cara fez isso, aquilo, e, tipo, começar a me chamar, tipo, de estuprador e pedófilo, e coisas que, velho, que eu não sou, que eu não fiz. Que tipo de acusações estavam fazendo? Ah, não é, não é, tipo, eu tô falando assim, tipo, não tô gaguejando, não tô nada, não tô nervoso, hoje em dia, eu falo desse assunto com mó leveza, porque eu demorei muito pra conseguir falar desse assunto, então tudo é, é porque foi um, uma cachoeira com muita coisa, então eu fico tentando relembrar tudo. É, eram acusações do tipo assim, ah, esse cara esteve aqui em Pato Branco, ele levou uma menina menor de idade pra um hotel, ele comeu ela, ele gozou nela, gozou nela toda, deixou ela no hotel, foi embora, deixou ela no hotel lá, toda comida e gozada, e aí, você via que eram umas histórias absurdas, e aí o primo dessa menina era médico, e esse médico foi lá, fez exame nela e descobriu que era o meu esperma, e que tipo, o cara fez o exame de toque nela, era tipo, eram umas histórias absurdas que não, que não é verdade, cara, eu nunca fiquei com ninguém em Pato Branco, nunca, nunca. Quando eu fiz o torneio, eu fiquei em Pato Branco, eu só fiquei hospedado na casa de um menino chamado Edu Kozis, que, putz, eu não sei se eu devia falar sobre o nome dele, mas não tem problema, o cara não fez nada, é um amigo meu, eu só fiquei hospedado na casa dele e eu não fiquei com ninguém em Pato Branco, existia só uma pessoa que eu chavecava em Pato Branco, era uma pessoa maior de idade, ruiva, chamada Débora, e que eu não ligo de falar o nome dela, tipo, não tô falando sobrenome nada, é porque, é a verdade, é a única pessoa em Pato Branco que eu chavecava, as pessoas sabiam disso, Pato Branco é uma cidade pequena, tipo, não existe essa menina em Pato Branco, ó, menina que inventada de Pato Branco, você não existe, não existe, essa pessoa não vai, ó, eu sou a pessoa de Pato Branco, não, não existe, foi um bagulho, tipo, inventado, e aí começou, tipo, uma sequência, assim, de pequenas histórias aleatórias, tipo, ah, uma vez esse cara tava contando piada de graça na Paulista, tal, e ele pediu pra ver o peito de tal menina, tipo, uns bagulho, cara, uns bagulho que eu nunca fiz, eu contava piada de graça na rua, eu ficava lá contando piada, as pessoas passavam, e eu contava piada, tipo, eu não fazia nada disso, eu não... Mas por que que tu acha que isso aconteceu? Por que que essas pessoas inventaram essas histórias? Cara, porque soa-se muito certo na hora que você vê um hype acontecendo, contra um negócio, que nem o lance do Monarque. É lógico que o cara tá errado de falar as paradas que ele falou de nazismo, e de esse negócio que ele falou recentemente, tipo, absurdo, tipo, de não ver pornografia infantil, tudo, tipo... Mas eu não tô na internet, tipo, Monarque, filho da puta, tal, não sei o quê. E, cara, existe uma galera que entra nessa onda, existe uma galera que tira um prazer disso, e que tira um senso de justiça, de não, eu tô aqui fazendo justiça, eu tô aqui indo atrás desse cara, que é um estuprador, que é um abusador, que é pedófilo, e eu não sou isso. Todas as pessoas que já tiveram relações sexuais comigo não pensam isso de mim. Todas as pessoas que já tiveram relações sexuais comigo, quando tudo isso aconteceu, me mandaram mensagens aterrorizadas, porque elas falavam, meu, por que que tão fazendo isso com você? O que que você fez pra estarem fazendo isso com você? Porque você nunca fez esse tipo de coisa. As pessoas tão, todo mundo aqui me perguntando sobre você, o que que eu falo, eu não sei o que fazer, eu tô com medo. E desse grupo, assim, existia um grupo de pessoas, existia um grupo de pessoas que tavam criando print falso também, e pegando coisas fora de contexto. E durante o período que eu comecei a processar as pessoas, algumas pessoas se arrependeram e viraram de lado, e vieram e me deram print. Eu tenho o print de... Querem, aí foi uma... Ó, eu tenho um limite jurídico de coisa que eu não posso falar, porque tem um processo que aconteceu em segredo de injustiça, tem processo que tá finalizando, tem processo que já finalizou, e... Mas eu vim aqui pra isso, então, assim, eu não tô aqui pra esconder, então eu vou falar algumas coisas. É... É, putz, eu perdi o que eu tava falando agora por último antes? Dos processos? Sim, mas antes disso. É, dos prints, beleza. Eu tenho o print de... Da pessoa, por exemplo, porque depois que isso aconteceu, uma pessoa foi lá e falou assim, ah, não, ele fez isso comigo, tal, não sei o quê, e... É uma pessoa que, velho, ela inventou uma história que não existe, de uma coisa que não aconteceu, e essa pessoa ficou indo atrás de pessoas da minha vida pra conseguir coisa contra mim. Por exemplo, eu tenho o print de uma pessoa que... dessa pessoa que inventou coisa contra mim, dela indo falar com uma ex-namorada minha, falando assim, oi, então, eu sou a pessoa que falou isso aqui do seu ex, por acaso ele já fez tal coisa, porque eu tô querendo juntar aqui umas histórias, e aí da minha ex fala assim, olha, dessa ex que ela procura, que é uma ex que não gosta de mim. Ela falou, eu acho o Gabriel um merda, eu não gosto como a família dele opera as coisas do mundo, mas o Gabriel nunca fez nada assim comigo. aí essa mesma pessoa foi falando assim, não, mas você pode inventar, tá tudo bem, a gente usa mesmo assim. Você tem empreite disso, isso tá nos processos. Isso tá na justiça, tá ligado? E no meio disso tudo, cara, eu não vou ficar adentrando tudo, porque assim, eu lancei um podcast falando sobre isso, e assim, eu sofri chantagem de maneiras muito sérias, de maneiras bem, e eu falo de maneiras bem ilegais, chantagem é ilegal. E ameaças, e eu tenho provas disso, isso foram, isso foi apresentado nos processos. Tudo que aconteceu foi analisado por uma delegada, por uma promotora e por uma juíza. E viram que, elas tendo conhecimento de todo o contexto que aconteceu, viram que era tudo falso, que estavam pegando umas coisas fora de contexto, porque começou uma chuva de coisas, que era assim, qualquer coisa pra incriminar esse cara. Aí começaram, tá, não é, beleza, não consegui o estuprador, não consegui o pedófilo, ah não, mas esse cara é um racista. Aí começaram a pegar uns tweets antigos, teve uma época que eu comecei a fazer uma, teve uma noite, umas duas noites que eu falei assim, ah, que eu gosto de, gostava de humor pesado, tal, que umas pessoas chamam de humor negro, tal, humor sombrio. Eu comecei a pegar algumas piadas do Anthony Jezoni e do David Attell e traduzi elas. E aí pegaram, fora de contexto, como se eu tivesse falado aquilo. Eu nunca vou esquecer que eu tava, tipo, num shopping em Porto Alegre e aí eu recebi a mensagem, tipo, de uma mina que era a minha amiga, tá ligado? Falando, tenho nojo de você, você é um merda, eu quero que você apodreça na prisão. Porque ela me mandou o print, o print era uma piada do Anthony Jezoni, que a piada em inglês é assim, no matter which martial art the woman the woman learns, she's not gonna be able to fight after what I put on her drink. Que é, tipo, não importa qual arte marcial a mulher aprender, ela não vai conseguir lutar depois do que eu coloquei no drink dela. Mano, isso divulgaram de uma forma assim, como se... Traduziu essa piada. Eu traduzi essa piada, tipo, e colocar assim, olha o tweet desse cara. Tipo, olha o que esse cara falou. Aí um outro era uma piada do Dave Attell, que ele falava assim, que é... I met this woman at the bar, at the bar, I met this woman at the bar the other day, we went back to her place and fucked dog style. It wasn't my position of choice. That was just the way she passed out. É, tipo, que a piada é, tipo, eu conheci essa mulher no bar, a gente foi pra casa dela, a gente transou de quatro, não foi a posição que eu escolhi. Essa foi a maneira como ela desmaiou, tá ligado? E as pessoas pegaram aquilo e aí começaram, tipo, a juntar várias coisas assim, tá ligado? E... Eu vou ser sincero, assim, teve só um tweet que pegaram que realmente fui eu que falei e era um tweet que eu falei assim, bem antes de ser comediante, porque bem antes de ser comediante, velho, vamos não todo mundo, vamos todo mundo não fingir que o mundo tem atrasos, tipo, sociais e de brincadeiras, assim, que as pessoas vão evoluindo. Eu ando de ser comediante, eu tinha uns comentários, assim, meio homofóbicos, assim, piadas assim, porque, velho, eu cresci numa cultura dos anos 90 que é atrasada e que tinha um negócio assim de, ô, vai comer o fulano, aí, ô, vocês vão fingir que vocês nunca viram esse tipo de humor na televisão ou em Zorro, tal, tipo, é uma cultura, tipo, machista e homofóbica. Eu não construí as coisas assim, eu evoluí disso, tá ligado? Hoje eu sou outra coisa, outra pessoa, mas na época, os meus amigos tinham uma brincadeira de, tipo, assim, enfiar o dedo no cu de culano, de culano, calar a boca, porque dedo no cu era visto como uma coisa ruim e não como uma coisa que hoje em dia, tipo, dá prazer ir pra outras pessoas e faz parte, tipo, de como as pessoas se envolvem, foda-se, tipo, eu não me importo, façam o que quiserem, tá ligado? E aí, na época, eu achei muito, ah, enfiar o dedo no cu de culano, pô, cala a boca. Aí, eu lembro que eu tava num ônibus e tinha uma criança chorando, tá ligado? Aí, eu tive a infelicidade de twittar, enfiar o dedo no cu dessa criança pra ela, cala a boca, tá ligado? Aí, todo mundo, é, caralho, esse cara aí, pedófilo, enfiar o dedo no cu da criança, tá ligado? E, mano, aí, tudo assimilava a isso, tá ligado? E aí, assim como essa história de pato branco, qualquer outra coisa que falavam, tipo, não, é, não, e esse cara é, esse cara é, e esse cara fez isso. Mano, divulgaram até foto, tipo, de pinto, que não era o meu, e falaram, esse cara manda foto do pau dele aqui, tem um micropênis. cara, assim, me desculpa, eu não tenho um pênis gigante, tá ligado? Era menor que ele da foto. Ah, droga, eu não queria revelar isso aqui. Mas é, claro, brincadeiras da prática, claramente, tipo, quem me conhece sabe que eu não, eu não, não tenho um micropênis, e tipo, aquilo não era verdade. Então, qualquer coisa, era isso. Eu tive, mano, eu tive gente que, uma, uma garota lá, que tipo, que ela falava comigo, e aí ela, aí tipo, ela falou alguma coisa assim, meio que num dom de chave, aí eu, aí eu falei pra ela, tipo, mano, não, nada a ver, tal, tipo, meu, e nem vamos fumar maconha junto, você é menor, tal, tipo, não vai rolar isso. E aí ela me mandou, tipo, um áudio dela cantando, tipo, aquela música daquele que, tipo, Baba Baby, tá ligado? Tipo, ah, olha só, hein, você vai perder depois. Aí tipo, aí, meses depois, essa mina, tipo, ai, aquele cara, tipo, ele foi escroto, tal, ele já me falou coisas, tal, não sei o que. e eu, tipo, na hora eu fui, comentei no bagulho, assim, e depois eu apaguei, assim, porque eu tava no meio do cancelamento, assim, não queria ficar reverberando em mais coisas, mas houve muita gente que simplesmente mudava o comportamento, gente que, tipo, achava legal fazer parte do hype, é, aí houve muita movimentação de influencers grandes, querendo, tipo, divulgar aquilo, e compartilhar, e... É bom dizer que nessa época não tinha, nada ido pra justiça, nem polícia, nem nada, ninguém, não tinha investigação sobre nada. Eu que fui em delegacia, eu que fiz boletim contra todo mundo, eu que processei, ninguém me processou, é, ninguém me acionou na justiça, eu que fui atrás das pessoas. Então as pessoas que te acusaram, é, de ser estuprador e pedófilo, elas não foram na delegacia, nem moveram o processo, nada. Não, eu que fui, eu que fui atrás de todo mundo, eu que me defendi, e... só pra dizer, assim, cara, eu resolvi isso na justiça, é, eu sei que vai ter gente me xingando, você pode me xingar, você pode fazer o que você quiser, o que você não pode fazer, é ficar me acusando, e... afilhando o meu nome, a coisas que já foram resolvidas em juízo, porque, assim, eu vou me defender, não me resta mais nada, eu, eu vi como as coisas funcionam, eu, como eu falei, hoje em dia eu falo desse assunto com bastante leveza, tal, e tô aqui comentando com você, mas quando isso rolou, eu nunca imaginei que eu ia falar disso, eu nunca ia querer, porque essa palavra, essas palavras, mano, são palavras muito pesadas, e são palavras que sempre vão estar afiliadas ao meu nome, sempre vai ter, ah, mas tem coisa aí, né, tem coisa aí, tipo, cara, acordos, extrajudicial que eu fiz com pessoas, tudo, tipo, nada foi, igual você vê aqueles processos americanos, que tipo, ah, o cara pagou a pessoa, pra pessoa não falar mais nada, não, não, foi, pessoas me pagaram, às vezes pra não participar de processo, pra não ter, tipo, não poder participar de concurso, pessoas, é, eu movi processo que as pessoas perderam, que as pessoas tiveram que me pagar a indenização, e que as pessoas, tipo, tenha consequências, que se falarem tal coisa, vão pagar, vão ter que me pagar uma multa, porque, eu não sou essas coisas, isso. Eu não sou esse, 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 eu não sou esse,